Valdir Veículos com apoio do Banco BV, primeira oferta na tela, essa Fiat Toro 2017 2.0 Turbo Diesel Freedom 4x4 completaça, de R$ 99,890 por R$ 95,890. A Mini Cooper 2018 1.5 Turbo, gasolina, automático, apenas 48 mil quilômetros rodados, de R$ 110.890 por R$ 102.890. Outra opção para você é essa Mercedes GLA 200 Enduro 1.6 Turbo Automática 2017, rodou R$ 90.000 km, de R$ 145.890 por R$ 139.890. Olha o Peugeot, esse daí é 2008 Alure 2022 1.6 Flex, 4 portas, automático, 64 mil quilômetros rodados, de R$ 84.890 por R$ 74.890. E para finalizar, tem essa BMW 320 e a 2021 2.0 GP Sport Automática com teto solar, baixa quilometragem por R$ 209.890. Rua Maria Smid, número 10, Parque Pinheiros, Taboão da Serra, Valdir Veículos, vem!